Por mais uma vez Eu desejaria sentir Teu suor em minha pele Feito choque um toque em mim Hoje percebi no peito Abre os passos por ti Cada passo que me leva Adiante a cada instante Faz nascer do chão Distância Mesmo longe Tua lembrança Me alcança Eu vou correr atrás De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos A felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer No quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Eu vou correr atrás De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos A felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer No quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Por mais uma vez Eu desejaria sentir Teu suor em minha pele Feito choque um toque em mim Hoje percebi Meu peito Abre os passos por ti Cada passo que me leva Adiante a cada instante Faz nascer do chão Distância Mesmo longe Tua lembrança Me alcança Eu vou correr atrás De ser feliz De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos A felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer No quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Eu vou correr atrás De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos Mas a felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer O quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Veio soleno Ela À distância Que se aproximou de mim De ti Removendo de nós O nós Nos tornando-os Companheiros da noite Anulando o livre-arbítrio Da intensidade De dois corpos Que não se encontram mais O suor Que na tua pele Corria Corria Com meus passos A ti Mas assim como Amar é ficar Amar também É deixar ir Eu vou correr atrás De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos A felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer Do quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Eu vou correr atrás De ser feliz Essa cidade inteira Vai me ver Colher aos poucos A felicidade Porque eu vou tentar Me esquecer Do quanto a intensidade De amar Me fez sofrer Me fez sofrer Me fez sofrer Me fez sofrer Amar também É deixar ir Amar também É deixar ir Amar também É deixar ir